Fala aí galerinha do YouTube, pessoal que acompanha nossos vídeos aí pessoal, beleza? Bom, o que eu quero mostrar para vocês aqui? Eu quero facilitar a nossa vida, tá? Principalmente a galera que trabalha muito com elétrica, tem que fazer rosca nesses tubos aqui, ó. Esse tubo aqui, fazer rosca nele é muito chato, tá? Ele é muito chato. E o eletricista às vezes sofre. Eu quero acabar com o seu sofrimento, você que é profissional, beleza? Então vamos lá, vamos aprender aqui uma invenção muito top de linha, que vai te ajudar muito, muito, muito. E você vai ver que sai baratinho. O que eu vou fazer? Vou pegar uma chave dessa, tá? Essa aqui é uma chave, aquela chave de boca, né? Sextavada, ó. Que a gente usa na catraca, uma chave de catraca, tá? É claro que eu vou usar uma baratinha, né? Então você pode comprar usado, de repente você tem uma velha, tá? O que eu vou fazer? Isso aqui, ó, eu vou unir essas duas peças, tá? Por uma solda, beleza? Desse jeito aqui, ó. Você solda aqui e aí você faz isso aqui, ó. Dá uma olhada aqui de perto. Olha só. Olha que bacana. Eu tenho duas chaves de impacto aqui, ó. Essa daqui, que é a GDX 180 LI da Bosch. E essa daqui, que é a TE-CW18 LIBL da Enril. Tá? Então são duas ferramentas. Aqui, ó. Você vai acoplar aqui, desse jeito. Vou prender aqui, ó, pra vocês verem com que facilidade eu consigo fazer uma rosca num tubo desse aqui, tá? Ó. Então, você vai colocar aqui, ó. A chave de impacto, pessoal, ela você pode segurar com uma mão que ela não dá aquele arranque, tá? E aí você faz devagarzinho. Quando chegar nesse buraco aqui, que é o limitador, você para. Então, ela parece que não vai aguentar quando você aperta. Mas olha só que bacana. Olha que interessante você aqui. Você vai parar de sofrer. De uma vez por toda. Agora, vamos ver se ela vai fazer o furo ou não. Outra coisa, pessoal. Não esquece de se inscrever no nosso canal. Dá aquela moral que nós já estamos chegando a um milhão de seguidores. Eu conto com vocês. Se você vai construir, não faça confusão. Se liga aí, meu irmão. Fique ligeiro, olhe primeiro. Gerdau é certeiro. Gerdau. Top qualidade em vergalhão. Gerdau. Fica tranquilão. Fica tranquilão. Quem confere Gerdau no vergalhão. Fica tranquilão. Fica tranquilão. Vergalhão de qualidade tem Gerdau GG50 gravado na barra. Confere Gerdau e fica tranquilão. Se vocês notaram, já chegou aqui no limitador. Já até passou, tá? Então procura não passar no limitador, não. Aí, olha só. Eu fiz a rosca com muita facilidade, tá? Muita, muita, muita facilidade. Aí você fala assim, poxa, Wesley, mas eu não tenho uma chave de impacto. Se você não tem uma chave de impacto, você pode fazer isso aqui, ó. Você vai pegar aqui, ó. Você vai pegar aqui, por exemplo, essa chave aqui, ó. Vai fazer manual. Você vai fazer menos força, com certeza, do que fazer com esse trequinho aqui, tá? Ó. Ó. Mesma coisa. Chegou aqui no limitador. Beleza? Ó. Vou separar. Deixa eu virar a chave aqui. Ó. Aí, pessoal. Que bacana. Eu sei que vocês são inteligentes, tá? Vocês vão desenvolver até métodos, talvez, muito melhores do que o meu. Se é que eu não já tenho desenvolvido, tá? Agora, se você usar uma chave mais forte, você tem que tomar só um pequeno cuidado de fazer um pouquinho devagar. Deixa eu cortar aqui pra vocês verem. Digamos que você use uma chave um pouco mais forte, ó. Digamos que você use uma chave um pouco mais forte. Aí você tem que fazer devagarzinho, senão você expanda a rosca. Então, aqui, ó. Devagarzinho, tá vendo? E aí, pessoal. Olha com que velocidade nós fizemos a rosca nesse tubo. Valeu? Gostou desse vídeo? Deixe seu like. Se inscreve no nosso canal. Tamo junto, pessoal. Queria compartilhar essa minha ideia aí com vocês. Valeu, pessoal. Obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho